Música Esta semana a Alerj tem realizado diversas ações dedicadas a conscientização e inclusão de pessoas com doenças raras. No último dia de fevereiro é comemorado o dia mundial das doenças raras. A senhora sabe o que é uma doença rara? A senhora conhece alguma? Doença rara? Não, assim falando não sei. Essa é a resposta de grande parte da população e para esclarecer essas dúvidas, a equipe da frente parlamentar da Alerj em Atenção às Doenças Raras distribuiu na saída do metrô da Carioca cartilhas e adesivos com informações sobre diagnósticos e tratamentos. Alguns ficaram curiosos. Pretendo aprender porque é uma curiosidade nova. Outros se identificaram com o tema. É o caso da Emily Regina, de 23 anos, mãe da pequena Lua, de 5 meses. A bebê foi diagnosticada com síndrome de Moebius, um distúrbio raro e congênito que paralisa nervos cranianos afetando a face. Desde que nasceu, Lua nunca saiu do hospital e já precisou passar por diversos procedimentos. No Brasil, estima-se que existam 600 pessoas com a doença. Uma doutora falou para mim que a única vez que ela viu Moebius, ela tem 30 anos de carreira, foi no livro. Ela nunca tinha pego uma criança de tão rara que é. E lá no hospital não tem nenhum caso. O primeiro caso é da Lua. Então eles estão estudando na minha filha. Minha filha está sendo um estudo. Então não tem como eles falarem assim, isso aqui que eu vou fazer nela vai adiantar. Vai acontecer alguma coisa. E teve uma vez que ela estava chorando, uma enfermeira chamou as médicas porque se assustou. Porque ela não tem expressão. Então ela não mostra uma expressão que ela está chorando. Eu acho que as pessoas deveriam se importar mais. Porque são muitas crianças que precisam. Uma doença rara é aquela que afeta 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, de acordo com o Ministério da Saúde. Ainda de acordo com os dados, são 13 milhões de pacientes raros no Brasil. A estimativa ainda é que existam entre 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Minha filha tem 6 meses de idade. É um recém-nascido praticamente. E o nome dela é Olivia. A gente descobriu, eu e minha esposa Vanessa, com 2 meses e 27 dias, que ela tinha uma doença chamada atrofia muscular espinhal. É uma doença extremamente rara, que afeta principalmente os neurotransmissores dos músculos, entre o músculo e o cérebro. E isso na prática faz com que as pessoas que tenham essa doença tenham dificuldade de levantar o braço, se movimentar, dificuldade respiratória, dificuldade de deglutição. E desde o diagnóstico até hoje, o tratamento que a gente faz com a Olivia é uma batalha diária que a gente tem que vencer todos os dias. Fizemos essa cartilha, estamos aqui panfletando para mostrar para a população a importância que é ajudar a divulgar a questão, principalmente, do diagnóstico precoce. Precisamos que as mães façam o teste do pezinho, porque quanto mais cedo descobrir o diagnóstico da pessoa que tem doenças raras, mais cedo vai começar o tratamento. Porque, infelizmente, 30% das pessoas que têm doenças raras vêm a óbito, até os 5 anos de idade, por falta de diagnóstico. E isso que a gente precisa acabar. Então, nós estamos trabalhando muito para divulgar a questão das doenças raras. Música Música Música